Música Considerado um dos mais importantes cineastas israelenses da atualidade, o diretor Amos Gittay apresentou seu filme O Dia do Perdão em sessão comentada na noite desta terça-feira na Casa de Cultura Mário Quintana. O diretor analisou uma guerra de 30 anos entre árabes e judeus, onde não há heróis ou vilões. O filme, considerado pela crítica internacional como obra-prima, trata-se de um longo ensaio sobre a completa insanidade da guerra. O Amos Gittay tem na sua obra, marcadamente, filmes que falam sobre a paz, às vezes de forma declarada, às vezes de forma subliminar. Mas, sem sombra de dúvida, é um dos cineastas mais radicais em falar sobre a questão palestina e a questão da paz. O projeto Mostra de Cinema e Paz começou a ser construído em 2012, durante a realização do Fórum Palestina Livre, em Porto Alegre. O evento vai até o dia 31. A ideia é justamente a gente trabalhar dentro dessa perspectiva de um estado onde a comunidade judia e a comunidade árabe e palestina convivem em paz e conseguem construir um diálogo que é construtivo e o governo se soma a esse diálogo, trazendo expressões da cultura israelense e da cultura palestina para esse debate aqui no Rio Grande do Sul, tentando mostrar a importância do diálogo e da cultura como instrumento na construção de um diálogo pela paz. Música 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 Música